Viva o Sertão do Araripe! Viva o Sertão do Araripe! Uma região, 10 municípios, muitas riquezas e oportunidades e uma só chapada. A grande serra fiadora da nossa unidade e garantidora da prosperidade que o líder Sertão do Araripe apresenta com seu plano de desenvolvimento estratégico. Meu Araripe, meu relicário, eu vim aqui rever meu pé de serra. Sertão do Araripe pernambucano, o Araripe do rei Luiz Gonzaga e sua música. O Araripe do melhor mel orgânico do país, de um lençol sem fim de plantações de mandioca, da tapioca com ovo de capoeira e da cerveja nossa, que sai da nossa mandioca. Tudo natural! O Araripe do bode assado que prende o visitante pelo sabor e aroma do óleo de pequi puro e orgânico. Tudo produzido a 700 metros de altitude com respeito ao meio ambiente na perfeita harmonia homem-natureza. Chapada do Araripe da segunda bacia leiteira de Pernambuco, que poderá se expandir rápido com a chegada da transnordestina e reabertura da indústria de óleos vegetais. Com consequente produção de farelos, agregando a raspa de mandioca e ao nosso pasto natural. Indústria verde, que uma vez reaberta, voltará a produzir óleos e combustível limpos para também abastecer aquele que poderá ser um grande parque avícola do país. Araripe pernambucano, um lugar que logo terá sua marca forte, com seus produtos usando uma denominação de origem de respeito. Um selo de qualidade que vai agregar valor e conquistar o mundo, distribuindo melhor a riqueza. Araripe do polo gesseiro, o maior do país, de onde sai mais de 90% de todo o gesso consumido no Brasil. Sertão do Araripe que faz as festas mais animadas, o São João mais gostoso, aquele cantado e anunciado pelo nosso eterno rei. Festa que ocorre aos pés da majestosa chapada, com neblina que a fogueira nunca apaga, apenas fortalece nossas riquezas e traz de longe uma gente que volta encantada. E agora, o Araripe dos ventos, da energia limpa das torres eólicas, que em breve terão companhia das placas que geram energia do sol. Energia abundante que garantirá a nossa suficiência energética, desenvolvimento pleno e sustentável. Sertão do Araripe pernambucano, a terra onde o sol nasce para todos. Líder Sertão do Araripe, liderança para o desenvolvimento regional, apresentando um plano de desenvolvimento estratégico, que uma vez implementado, mudará em definitivo a economia e a vida das pessoas para um novo patamar de oportunidades. Com orgulho e certeza podemos dizer, é bom! É do Araripe, é pernambucano! Eu vim aqui rever meu pé de serra, beijar a minha terra, festejar seu centenário. Eu vim aqui rever meu pé de serra, beijar a minha terra, festejar seu centenário.